Olá, sou Giovana Campos e estamos de volta com o programa Gotas de Consolação. Hoje, doutor Alexandre Anéfalos, cirurgião do aparelho digestivo e também presidente da AMI Piracicaba, vai falar um pouquinho mais sobre a capelania hospitalar espírita e também sobre a terapêutica complementar espírita. Alexandre, é com você! Agradeço imensamente a oportunidade de podermos conversar um pouco sobre o trabalho de capelania hospitalar espírita nesse momento tão conturbado em nossas vidas, onde muitos de nós se encontram envoltos no medo, na insegurança, na angústia, numa avalanche de sentimentos misturados às informações recebidas, onde nos sentimos às vezes à beira de um precipício de tantos pensamentos conturbados, de tantas reflexões pungentes, onde buscamos, em algum lugar, através de algum meio de comunicação, de algum amigo, de algum médico, a tábua de salvação para as aflições de nossa alma, para as inquietações que se encontram em nossos corações. Tantas informações recebidas através de tantas leituras edificantes fizemos, tantas palestras vivenciadas e assistidas, tantos pensamentos de reflexão em tantos anos desta nossa vida. É chegado o momento de colocarmos a nossa fé em prova. Nós, espíritas, sabemos da importância da verdadeira e profunda reforma íntima. Sabemos também da importância do exercício da caridade, verdadeira e sincera. E esse é o momento, amigos. Se acreditávamos, até antes dessa pandemia, que as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas palavras, tinham uma grande significância, A nossa luta interior, a nossa caminhada, se fazia extremamente necessária em busca da evolução, a princípio individual, é chegado o momento das grandes transformações. Não mais os pequenos pensamentos, os pequenos atos, os pensamentos pequenos. É chegado o momento de tomarmos em nossas vidas essa oportunidade de transformá-las e também de todos os nossos irmãos sofredores que tivemos oportunidade de estar com eles. Pode parecer um pouco impensado pensar no exercício da caridade num momento tão único, tão conturbado. Mas a tábua de salvação que muitos procuram, acreditem, ela está dentro de nós, dentro de todos os ensinamentos que o nosso Mestre Jesus plantou em nossos corações. sabedores e tantas informações e passagens do nosso querido Evangelho. O exercício e a busca da caridade é o que nos trará a paz e a certeza do caminho certo, amparado por toda espiritualidade amiga, nos auxiliando em todos os momentos e também neste, em todas as dificuldades aparentes em momentos da nossa pouca fé. O trabalho de capelania hospitalar espírita através das AME surgiu em 2012 em Uberaba, São Paulo, em Piracicaba de maneira documentada. Mas se faz importante lembrarmos do crescimento e nascimento das casas espíritas no final do século XIX do trabalho tão benemérito e caritativo na ideação da construção de tantos hospitais espíritas entre as décadas de 30 e 70. 50 hospitais espíritas se fizeram presentes com a intenção de auxiliar a tantos irmãos doentes mentais que poderiam, nesse momento, não somente receber o auxílio do tratamento psiquiátrico e psicoterápico da época, mas a oportunidade de contemplar o sofrimento de suas almas através da terapêutica complementar espírita, de se trazer a eles as bênçãos da água fluidificada, da leitura edificante, do passe magnético. E é nesse espírito de continuidade que muitos irmãos, trabalhadores de casas espíritas se mantiveram vinculados a alguns hospitais por esse país. e também nesse espírito a AME tem tornado essa realidade possível auxiliando-a na capacitação de tantos irmãos sequiosos espíritas cardecistas na busca do auxílio e do amenizar e do amenizar do sofrimento de tantos irmãos. Muitas vezes em sofrimento nas enfermarias, mas também nos leitos de UTI, sequiosos de um olhar de uma preocupação para com eles. Tantos irmãos e sofrimentos tão dispares aqueles na possibilidade da evolução das suas enfermidades e o retorno à sua vida juntamente aos seus familiares. Irmãos que o desencarne se mostra próximo e também a necessidade de acolhimento se mostra urgente. Esse trabalho vem auxiliar não somente a esses irmãos em momentos tão difíceis no adoecimento de suas almas, mas também aos seus familiares que se encontram ligados em igual ao sofrimento. Assim, a capelania através desses irmãos missionários, capelães, preparados através do desenvolvimento mediúnico e do trabalho e do aprendizado dos passos magnéticos se mostram extremamente auxiliares através desse intercâmbio com o plano espiritual que há muito tempo os aguardava. e assim através da possibilidade de se levar à terapêutica complementar espírita através do passe magnético, da fluidificação da água, da leitura edificante, do olhar, trazemos a esses a oportunidade de um novo olhar para as suas vidas. Aqui em Piracicaba nossa experiência se faz desde essa época em 2012, a princípio em nosso primeiro hospital onde o trabalho é executado em seis dias da semana, tendo realizado um atendimento de aproximadamente 30 mil enfermos através de 70 mil visitas hospitalares. Há cinco anos esse trabalho também tem se desenvolvido em uma outra unidade hospitalar aqui de nossa cidade a princípio há três dias da semana e recentemente estamos pleiteando a possibilidade dessa extensão desse trabalho em uma outra unidade hospitalar de nossa cidade. então queridos amigos convido a todos a conhecer esse trabalho que se mostra documentado através das nossas redes sociais no site da M Brasil vocês procurando no departamento de solidariedade o núcleo de caperania hospitalar espírita. Esperamos vocês sequiosos do seu auxílio do seu coração cheio de fé cheio de amor e que a paz possa envolver a todos nesse momento. Muito obrigado. 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 Obrigado.